Então, gente, aqui tá a bancada, né? Eu não sei, no vídeo talvez não mostre, mas ela tá bem suja, gente, bem sujinha. Faz uns dias aí que eu não limpo, só passa um paninho mesmo com água pra tirar o pó. Mas como ele é um porcelanato polido, ele fica com umas marquinhas, né? De mão, marquinha de gordura. Deixa eu virar aqui pra ver se tem como enxergar. Aqui, ó, tem algumas manchas, manchas. Então, ele fica bem manchadinho, né? Bem sujinho. E eu vou limpar e vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço, qual misturinha aí que eu faço pra higienizar, limpar e dar brilho nas minhas bancadas. Então, já separei os meus produtinhos aqui que a gente vai precisar pra usar, pra limpar a bancada, né? O sapólio, um perfex ou paninho que vocês tiverem aí pra utilizar na cozinha de vocês. E um potinho com um pouquinho de água. E junto com essa água, gente, eu vou misturar esse sapólio. Ele limpa, desengordura e dá brilho. Então, aqui ele serve pra vários ambientes da casa, né? Tanto os banheiros aqui, ó, lavatório, como a cozinha, né? Então, eu vou colocar ele um pouquinho na água, porque eu coloco na água, gente. O sapólio é um produto bem forte, então é perigoso você colocar direto na bancada, né? E poder ocorrer aí alguma mancha, então sempre fala pra diluir um pouquinho na água. Então, aqui eu tô com o meu paninho, eu uso um perfex. Vou dar uma enxaguada. E aí eu já vou começar a aplicar na minha bancada. Faço isso, gente, na superfície toda das minhas bancadas, tá? Tudinho, passo o perfex com o sapólio, misturadinho com água. E o cheirinho, gente, desse produto é muito bom. Além de limpar realmente, desengordura, dá brilho e deixa com um cheirinho maravilhoso na cozinha. Já dei uma enxaguadinha no meu pano. E agora eu volto aqui, tirando o excesso do produto e limpando a superfície. Com o pano limpinho. Depois da superfície limpinha, gente, bem enxaguadinha, com o perfex, eu venho com papel toalha, tá? Papelzinho toalha pra secar toda a bancada. Aqui está a nossa bancada, limpíssima. Como eu falei pra vocês, esse produto limpa muito. Ele dá um brilho muito bonito na bancada. Aqui que eu estou de frente pra janela, bate uma luz, então dá pra vocês verem bem o brilho da bancada. Eu falo pra vocês, gente, que antes eu finalizava a limpeza passando o álcool. Só que eu acho que o álcool, ele... Esse meu porcelanato, pelo menos, ele dava uma embaçada. Então eu só finalizo mesmo limpando com o papel toalha, secando bem. E assim está o resultado. Como ele serve pra várias, esse sapolio serve pra várias superfícies materiais diferentes, gente, eu passo na minha cuba também. E olha, a cuba de inox, ela fica bem limpinha. Então esse foi o resultado... Das bancadas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já se inscrevam. Se ainda não forem inscritos, deixe o like. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!